Eu não sei se vocês podem me ajudar... Se for moeda, amigão... Não, na verdade... Não, na verdade... Eu não me moeda... Não, não é, não... Fala, fala, fala que eu tô na hora... Tá bom, desculpa, fala... Vocês podiam só dar um beijo pra eu ver vocês se beijando? Porque eu tenho um fetiche de duas pessoas se beijando na rua... Fala, galera do canal Levi Cavallini, beleza? Beleza! Galera, muito obrigado por vocês estarem comentando, dando like, se inscrevendo, curtindo, compartilhando nossos vídeos aí, beleza? Mais um videão agora bacana, essa pegadinha ficou show, hein? Eu gravei junto com o meu parceiro, o Rafinha Souza, do canal Cheipado na Zueira. Cheipado aqui, ó, vou deixar aqui o link do canal dele, vai lá, se inscreve lá, beleza? E, ó, um salve aqui nosso aqui pro Jonathan Ferreira, de Montes Claros, Minas Gerais, Wesley44FF, o Renan Pires, o Carlos Goiás, de Goiânia, o Elton Ferreira, o Cláudio Rodrigues, de São Bernardo do Campo, o Wilson Romini Yuki e o Charlisson, de Irapuru. Um grande beijo, um abraço, Levi Cavallini, pra todos vocês. Gente, se inscreve no canal, se inscreve no canal, Levi Cavallini, se inscreve no canal, se inscreve no canal, assiste a pegadinha, vamos lá. Mano, aonde que... Ô, grande, pode me ajudar? Onde que é a rua São Sebastião, mano? Falaram que era pra lá, mano, será que é pra lá? Na padaria ali, ó, os homens do posto, ó, eles conhecem. Mas será que não é pra lá não, mano? Não sei. Falaram que era cruzando ali o cemitério, virando à direita? Então, ali já é o João 23. Certo. Aí aqui já é o do Brunhão, pode ser uma dessas duas. Coço, tudo bem com vocês? Bom. Posso fazer uma pergunta pra vocês? Claro, pode. Pedir um negócio pra vocês? Se tiver no meu alcance, não. Eu não sei se vocês vão, de repente... Não, eu tenho dinheiro não, hein. Não, 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 não é dinheiro não. Eu não sei se vocês vão poder, de repente, colaborar comigo. É porque é uma vontade minha, que a gente tem, assim. Vocês estão amigos, vocês estão juntos? Não, não, eu tô pedindo informação pra ele aqui, uma rua. Ele só pediu informação? Aí eu fico com essa enchente. Vocês não acharam comigo que o senhor pediu? Vocês não acharam comigo? Bebê, o que o senhor vai falar? O que o senhor pediu? Eu ia pedir pra... Assim, eu tenho um fetiche de ver as pessoas se beijando, se comprometendo, se abraçando. Não, você... Não virar uma alma, né? Não, você é louco? Não é, gente. Eu tenho esse fetiche de ver beijando, vocês não podiam se beijar só pra eu. Não, você não fala uma coisa assim, olha só. Não, é sério. Não, não, deve ser mais azul aí, fechou? Não, você não pode fazer. Não, pera aí. É, isso é brincadeira mesmo. Vocês não podem fazer. Você não podia, só pra eu poder ver, porque faz 10 anos que eu tenho esse negócio. Aí eu vi vocês conversarem. Vai um ponteiro gay, mano. Nós entro no bagulho aí, eu sei vocês. Você é seu amigo? Ô, mãe. Tudo bom? O cara me falou, tá livre? Onde passa o ônibus e terminou aquele acarrão azul? Azul? É. Lá do que lado, Léo? Onde? Lá do outro lado. Mas, ele descendo ou subindo? Pra ir pra terminar o acarrão, no caso. Não, é desse lado aqui, ó. Tem um ponto aqui do lado? Tem, desse lado aqui. Beleza, então. Tem um ponto aqui do lado, que é sentido por cento, e o terminal do acarrão é desse lado aqui. Tá, beleza, então. Fechou. Deixa eu perguntar um coisa para vocês dois, se vocês tem beleza. Desculpa. Pois não. Porque o meu telefone quebrou. Estava vendo vocês... Posso pedir um negócio pra vocês? Não sei se vocês podem me ajudar, se algum pode me ajudar. Que negócio? Assim, é uma coisa que eu vou pedir, não sei se vocês vão poder fazer. É que eu estava olhando vocês. Vocês, vocês não podiam dar um beijo, se me ajudar a vocês dois, pra eu... Vocês não poderiam? Tá tirando. É porque... Não, é porque eu tenho um fetiche de ver, olhar. Vocês podiam se... E aí? Não, é só porque eu tenho... Não, sabe o que foi o bigode? Deixa eu te falar. Eu tenho um fetiche de ver... Você não é da repórter, não é da... Da onde? Da... Beleza, pai. Tranquilo. Oi, grande. Tudo bem? Uma informação. Deixa eu te perguntar, sabe onde é a rua Silva Romero? Silva Romero? É. É rua ou é praça? Não, é praça Silva Romero. Ah, é praça? Onde fica? É pra... Ah, não? Já vai pra móvel de São Paulo pra caralho. Oi. Ó. Ó. Sai de carro? Não. Mota? Não. Então você vai... Foi uma caminhada. Ah, não, amigo. Você vai na canela? Não, não. Só aqui, ó. Foi. Desculpa incomodar vocês. Posso fazer perguntar um negócio pra vocês? Meu telefone tá. Desculpa atrapalhar vocês. Não, vale aí. Vou pedir uma coisa. Não sei se vocês podem me ajudar. Vocês estão juntos? Vocês são amigos? Não, não. Eu tô me dando informação pra mim. Eu ia pedir uma coisa. Eu não sei se vocês podem me ajudar. Ficou a moeda, amigão? Esquece. Não, na verdade... Não, na verdade... Eu não é nem moeda. Não, não é, não. Fala, fala que eu tô na hora. Desculpa. Fala. Vocês podiam só dar um beijo pra eu, Eu tenho um fetiche de ver as pessoas se beijando na rua. Como assim? Por quê? Vocês podiam se beijar pra eu. O fetiche é esse? Não, senhor. Eu? Eu. Faz uns 10 anos que eu tenho essa vontade de ver as pessoas se beijando. Ah, amigão, mas aí você tem que pegar o fã mesmo da física que bota o negócio. Mas espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Sabe o que eu ouvi vocês assim? Espera aí, espera aí. É o que eu ouvi vocês. Espera aí, espera aí. Você é o gaúcho? Ah, você é o gaúcho? Macho aqui. Muito macho. Gaúcho. É claro, ó. Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar o ônibus aí que vai subir a sérvia do Tukatu e chega o Silvão Romero. Fala o seguinte, eu queria que você se beijasse, vocês não querem. Ele tem pra Silvão. Não, tudo bem, eu vou passar o Romero, eu vou passar o Romero. Fala aqui, ó. Faz um fogo pra nós. Dá um abraço pra ele cair. Dá um abraço pra ele cair ali, ó. Dá um abraço pra ele cair. É brincadeira. É brincadeira, é brincadeira. É brincadeira. Não vai virar hoje. Ô, Fisó. Que série é? Que série é F? Que série é F, mano? Que série é F, mano? Que série é F? Olha aqui, Fisó. Olha aqui, Fisó. Mas, ô, 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 ô. Cheguei, cheguei. O que tal é virar na direita ali, tá? Pode dizer, eu acho que é isso, é mais ou menos pro avessar. Só no rosto, só no rosto. Só no rosto, só no rosto. O que que serve no rosto? No rosto. Vira no rosto pro cara. E no rosto pro cara. Aí, prontinho, ó. Pega aí. Pega aí. E aí, ó! Vai, não! Cara, ele veio do carro ali, ó! Ó, faz! Caralho, caralho! Você tá louco! Não, não, não! Que ideia do p... Não, não, não! Que ideia do p... Não, não, não! Que ideia do p... Não, não! Não, não! Não, não, não! Que ideia, furada! É, que ideia é essa, mano? Caralho, não! Ó! Você tava olhando pro rosto, eu queria beijar mesmo! Não! Mas isso não! Mas isso não! Mas ele ia beijar! Ele ia! Não, não, não! Mas, irmão, senhor, deixa eu te falar uma coisa! Dá uma olhada lá em cima daquela casalão! Agora desce de olhar! Vai descendo! Vou ver esse carro aqui até uma câmera! Você tá na pegadinha aqui! Beleza, pai? É bom!